Olá, o que vai ficar de uma das maiores pandemias da história da sua vida? E para os aguerridos profissionais da saúde, para tratar das histórias e reflexões sobre a pandemia do novo coronavírus, o Alespe Conecta de hoje recebe o médico e escritor César Aníbal Aguiar Benavides. Doutor, seja muito bem-vindo à Rede Alespe. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir com vocês esse espaço para conversarmos sobre um dos assuntos que mais tem chacoalhado a humanidade, que é a pandemia 2020. Doutor, o senhor observou que a pandemia gera uma mudança na maneira que o profissional de saúde cuida de si, cuida do outro. A gente vai levar valores dessa dificuldade que a gente está enfrentando com a pandemia? Olha, todo evento marcante que ocorre na humanidade gera consequências negativas, mas também muitas consequências positivas. E eu devo dizer a você que desde que tudo isso começou, muita coisa mudou em termos de relacionamento dos médicos com seus pacientes, a forma de cuidar, a forma de lidar e até a forma de se relacionar com outros colegas médicos. Isso é muito importante porque hoje nós vivenciamos muito mais cuidado, muito mais esmero na anticepsia, óbvio que isso já deveria existir, mas assim, de forma mais acentuada nos dias de hoje. E usar máscara, por exemplo, que é um detalhe, não estamos usando aqui porque só tem eu aqui dentro da sala, estamos online conectados, mas usar máscara não é só para se proteger, mas para proteger o outro, o semelhante, o paciente, alguém da família, algum amigo que eventualmente possa... Ou seja, eliminando ainda aqui de forma totalmente assintomática. Então, realmente, muita coisa mudou. A forma como lidamos, como circulamos no centro cirúrgico, a forma de lidar com materiais e aquele reflexo que acaba... Pegou em alguma coisa estranha que você não sabe quem pegou antes de você, tem que higienizar as mãos com álcool, álcool 70 ou álcool gel. Isso não só no hospital, mas em diversos setores. Durante um voo, se o comissário de bordo pede para você ler as instruções ali naquele folhetinho, logo depois de ler você tem que limpar as mãos com álcool gel. Você não sabe quem pegou antes de você num voo anterior. Com certeza. Doutor, no começo da pandemia, eu lembro que eu entrevistei um médico e ele falando que uma das coisas mais importantes que ele viu, que ele já tinha visto antes, obviamente, mas que ele começou a dar um valor imenso, foi chegar em casa depois do plantão e abraçar os filhos, né? Eu queria saber do senhor se é uma tendência a gente agregar valor para essas pequenas coisas. Abraçar os filhos não é tão pequena assim, é uma coisa importante. Mas as pequenas coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, conversar sem máscara, abraçar as pessoas de um modo geral, vai ser uma tendência a gente dar mais valor a essas coisas do dia a dia? Eu acredito que realmente haverá uma reviravolta nessa questão de priorização de valores. Coisas simples, simples, mas que são tão agradáveis como chegar em casa no final do dia. Claro, aí você deixa o sapato do lado de fora de casa, ou então põe um spray de álcool e deixa ali um pouco para matar eventuais vírus no seu sapato, deixa o jaleco ali, deixa a roupa, toma um banho, abraça a sua família, e começa a usufruir de momentos tão preciosos, momentos simples, que muitas vezes jogar um xadrez com o filho, a esposa, assistir um programa juntos, conversar, simplesmente conversar, ir para a varanda do fundo da casa, ou se reunirem e prepararem uma refeição, compartilhar desses momentos que antes eram praticamente devorados por um ritmo de estresse alucinante, uma corrida desenfreada por mais e mais, e trabalhar mais e trabalhar mais, e do mesmo jeito que na Europa cresce cada vez mais um movimento chamado Slow Food, eu, de repente, seria um pouco de atrevimento meu ser visionário a tal ponto, mas eu acredito que com o passar do tempo nós devemos aprender um estilo de vida chamado Slow Living, ou seja, viver menos acelerado, viver de tal forma que apreciemos e aproveitemos mais a nossa vida, vamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, por isso que esse resgate de valorização de coisas simples, porém tão valiosa na nossa vida, está ocorrendo e eu acredito que ainda vai ocorrer cada vez mais, porque parece algo inusitado, mas a pandemia que oficialmente no Brasil começou ali em fevereiro, março, nós estamos em outubro e ainda hoje se descobre coisas novas a respeito desse tipo de infecção, novas manifestações, novas sequelas, o tempo de recuperação total é invariável de acordo com cada tipo de genética, de cada um, de imunidade, de perfil psicológico, de se atrever ou não a quebrar algumas regras de isolamento, de anticepsia ou de cuidados com o outro, de espaçamento, distanciamento, muita coisa tem ocorrido e a cada mês nós temos uma surpresa diferente, seja relacionada às vacinas, seja relacionada à manifestação tardia dessa doença, nós não sabemos, por exemplo, o que ocorrerá com alguns pacientes que tiveram a infecção dois anos, três anos depois, quatro anos depois, o que será que ocorrerá? E todos nós estamos sujeitos a isso, isso é algo realmente que nos leva a refletir e nos leva a meditar bastante a respeito dos nossos hábitos, costumes e do que realmente vale a pena na nossa vida. Doutor, nós vivemos em tempos que as pessoas estão com nervos à flor da pele. O senhor acha que elogiar, acarinhar, é uma forma de evitar que o corpo somatize as angústias desse período? Esse período tem se cercado de diversos tipos de situações de grau de dificuldade, seja parentes passando por uma infecção, parentes hospitalizados, parentes amigos que faleceram de Covid, pessoas que perderam seus empregos, que sobreviveram bem até durante um certo tempo, donos de empresas que tinham capital de giro e que aguentaram por um, dois, três meses, depois sucumbiram, não tinham mais de onde tirar, tiveram que demitir. E isso, esse estresse, gera uma série de alterações de comportamento e isso vai de encontro a relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, e procurar passar por esse período da forma mais serena possível é muito importante. Por isso que devemos sim estimular, elogiar, pensar em coisas positivas e devemos acreditar que é uma fase e que isso vai passar, de uma forma ou de outra. O ser humano é admirável do ponto de vista de sempre buscar formas de melhorar, de racionalizar, de se adaptar e de, que é uma coisa muito importante durante esse período, ter resiliência, ser capaz de viver e conviver com montantes ou valores, com coisas que são em bem menor quantidade, mas sabendo que isso é temporário e que, na verdade, tudo isso levará a alterações e mudanças e reflexões que só contribuirão para a nossa evolução. Na verdade, tudo isso, todo esse drama que vivemos, esse estresse psicológico, que muitas vezes se somatiza através de algumas doenças, muita gente aí infartando ou tendo crises nervosas ou gastrite ou comendo para valer, é quase um chavão que a gente escuta, puxa vida, engordei 5 quilos durante a pandemia, ou então, ó, doutor, desculpa, durante essa pandemia eu ganhei peso, a minha limpa aspiração, parte ficou prejudicada e coisas desse tipo nós escutamos muito, né? Claro que muitos até aproveitam a pandemia para usar como desculpa, né? E cair nas coisas que engordam, supercalóricas. Mas, de uma forma geral, esse tipo de comportamento em que estamos com os nervos à flor da pele tem ocorrido, por isso que é muito importante que tenhamos formas de lidar com isso, seja através da meditação, seja através de algum tipo de terapia, como cuidar do jardim, plantar uma horta, cuidar de casa, procurar fazer algum curso online, coisas desse tipo que ajudam a diminuir essa tensão. Doutor, ao longo desses meses que a gente está vivendo a pandemia do novo coronavírus, muitas teorias foram levantadas. Algumas dessas teorias até conspiratórias. Eu gravei há pouco tempo um programa com o professor Mário Sérgio Cortella sobre o negacionismo das pessoas, até como uma forma de defesa de tudo isso que a gente tem vivido. Eu queria saber do senhor quanto que essas hipóteses que as pessoas foram levantando ao longo do processo atrapalhou o trabalho dentro e fora dos hospitais. Olha, assim, toda vez que ocorre um evento desse tipo, é muito comum, é quase que um reflexo do ser humano buscar o culpado, ou quem causou tudo isso, ou por que está ocorrendo tudo isso. Essa busca quase que inconsciente disso é como se fosse uma forma de tentar identificar o causador e passar por aquilo e neutralizar coisas desse tipo. É muito importante que tenhamos em mente que muitos dos nossos preconceitos ou ideias preconcebidas a respeito do que pode ou não causar determinados estados consequentes à infecção, consequentes à pandemia de uma forma geral, muitas dessas ideias estão carregadas simplesmente de falta de informação. Então, nós temos que ter a humildade e a serenidade de saber que se trata de uma doença nova, recente, que ainda é pouco estudada, óbvio, cada vez mais trabalhos científicos têm sido publicados em tempo recorde e nós respeitamos isso, uma casuística grande, etc. Mas, é uma doença nova, eu digo em termos de anos, tá? É diferente de outras doenças que nós temos, que estão aí há mais de 30 anos, 40 anos, né? Esse tipo de doença é muito recente, né? A fisiopatologia foi praticamente decifrada, né? Eu costumo falar que o vírus, ele tem uma, um código a ser decifrado, um mistério a ser desvendado e um segredo a ser revelado. Quando e como, não sabemos. O que nós temos são pistas do quadro clínico, que medicamentos funcionam bem, que medicamentos não funcionam, aí por trás disso vem toda uma guerra corporativa, da parte econômica, né? O ideal seria, puxa, o ideal seria que a gente tivesse um medicamento ultra barato que pudesse destruir isso de uma vez, né? Nem sempre isso ocorre, ou também ocorre e por aí vai. Então, isso realmente tem causado muitas posturas com relação ao tratamento, né? E esse conhecimento médico relacionado a essa doença agora que começa a se consolidar um pouco mais, né? Nós sabemos, pelo menos na minha cidade, que alguns grupos de médicos que já estão com uma experiência mais larga, né? Eles sabem mais ou menos que caminho percorrer, né? Para que os pacientes mais graves sejam salvos, isso tem diminuído muito a mortalidade, né? De qualquer forma, isso não é motivo para nos descuidarmos, temos que manter todos esses preceitos, né? Que são orientados pelos órgãos de vigilância, sanitárias, autoridades, para que tenhamos o quanto antes tudo isso controlado e a esperança que todos nós temos que além do medicamento que possa debelar tudo isso são as vacinas, que essencialmente, talvez até as vacinas não evitem que ocorram os quadros de doença, mas pelo menos quadros graves e óbitos com certeza serão minimizados, né? Com a chegada de vacinas que sejam cientificamente consolidadas e vacinas confiáveis. Doutor, nós testemunhamos a perda de inúmeros profissionais da área da saúde. Eu queria saber do senhor se o medo trouxe instabilidade física e psicológica dentro dos hospitais. Olha, toda vez que um colega médico morre, isso aconteceu aqui também, professores meus de São Paulo de outras partes do país, nós nos perguntamos, puxa vida, morreu? Ele era diabético, era hipertenso, era obeso, tinha mais de 60 anos, tinha alguma doença reumatológica, tomava imunossupressores, o que foi que, qual era o cenário, né? O que foi que aconteceu? Ou de repente, durante o exercício da sua profissão, recebeu uma carga viral muito grande e isso contribuiu para que ele tivesse um desfecho letal? São muitas perguntas que nos cercam, né? Eu já escutei de colegas assim, puxa vida, eu queria ter logo isso aí, já ficar tranquilo, como se simplesmente ter a infecção e passar por ela ileso, fosse a solução para tudo, mas na verdade, hoje nós sabemos de algumas teorias que falam que essa imunidade pode ser inclusive transitória, pode durar três meses e depois você zera os seus anticorpos contra o COVID, né? Existe também a teoria da imunidade celular, ou seja, aquelas pessoas até que por vezes têm imunidade nata, ou seja, nascem já com imunidade contra o COVID e que já fizeram vários exames e sempre deram negativo. E tem também os falsos negativos. Então, essas incertezas todas realmente deixam todos os colegas num ambiente tenso. tenso e cercado de incertezas. Nós sabemos, claro, que temos que continuar, continuar trabalhando, continuar levantando todos os dias, atendendo nossos pacientes, até porque existem situações que precisam ser tratadas, não podemos fechar os olhos e fazer com que todos fiquem em casa ou que não busquem seus médicos para fazerem suas revisões, seja as consultas preventivas, sejam consultas um check-up cardiológico, por exemplo, e comecem a ocorrer aí os infartos, as compensações de algumas doenças porque simplesmente o paciente não quis ir para o médico, não quis arriscar, etc. Coisas desse tipo. No ambiente hospitalar há sempre aquele cuidado que realmente é bem maior. Eu já tive que visitar colegas, parentes e colegas na UTI, na UTI que a gente chama de UTI limpa, ou seja, pela UTI em que há somente pacientes que tiveram AVC ou infarto ou estão no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, mas mesmo assim estamos em um ambiente que potencialmente nós temos algum tipo de contato e temos que estar ali muito atentos a isso, muito cautelosos. Doutor, o senhor acha que de algum modo as redes sociais interferiram negativamente na pandemia? Ou seja, a disseminação de teorias e notícias falsas, as pessoas se sentiram motivadas a desafiar o vírus e obviamente que isso interferiu e atrapalhou o trabalho dos médicos? As redes sociais, elas, antes de surgir a pandemia, eu falo isso de forma muito bem-humorada, as redes sociais se tornaram uma pandemia. Pandemia do ponto de vista de disseminação, algo que todas as redes sociais são uma pandemia. E através das redes sociais, cada usuário, cada... ...proprio reality show. Muitas vezes o intuito de conquistar seguidores, de mostrar a sua rotina diária desde a hora que acorda, qual creme dental que eu utilizo, me espreguicei, estou usando uma roupa de marca X, Y, não é? O que eu fiz ao longo do meu dia e as minhas atividades? Isso gera, claro, uma diminuição da sua privacidade, isso é a opção de cada um, nós temos que respeitar, mas, ao mesmo tempo, essa hiperexposição, né, essa... é sujeita a pessoa a, dentro de alguns deslizes, cometer atos que são, digamos assim, coerentes, né, como fazer um poste de uma festa com dezenas, dezenas de pessoas durante um período em que ainda se orientava uma certa restrição, né, e utilizar também como formas de disseminação, né, de mentiras ou fake news, tipo assim, eu sou super imune, sou super competente e não pego esse vírus ou se eu pegar não vai acontecer nada comigo. Nós, ao longo da nossa formação médica, escutamos uma frase em que nós nunca devemos perder a humildade ou desrespeitar a situação principalmente quando se trata de medicina, tá, não existe uma regra matemática, não. O próprio professor Itangui usava uma expressão muito interessante, ele fala que na medicina e no amor nem nunca nem sempre, não podemos dizer que sempre acontece tal coisa ou que nunca acontecerá tal coisa, né, não é à toa que agora nós também vemos jovens que estão desenvolvendo o quadro grave de covid. A gente não sabe o perfil de saúde, de alimentação e outras coisas mais, mas não é só restrito ao paciente de idade ou com alguns outros fatores desconhecidos como hipertensão e diabetes, existem situações em que realmente há esse risco e não só para se preservar, mas para preservar os outros. Eu falo que existe um tesouro muito grande que nós temos que são os nossos idosos, tá, isso vem desde a história da Roma antiga, dos senadores romanos, eram extremamente respeitados, eram todos idosos, mas que tinham uma sabedoria, uma cabedal de conhecimento que muitas vezes definia qualquer tipo de batalha, né, nas tribos indígenas, os anciões eram bastante respeitados, né, os incas, os maias, os aztecas, né, os conselheiros sempre eram pessoas de mais idade, porque tinham ali na sua vivência um valor muito grande para definir situações, e hoje nós estamos aqui com os nossos pais, avós, professores, né, conhecidos, de mais idade, e que chegam numa época da vida em que podem compartilhar uma grande quantidade de conhecimentos em qualquer área, seja área jurídica, médica, científica, né, na parte de engenharia, na própria comunicação, são pessoas valorosas e que estão sendo sujeitas a esse vírus, e que muitas delas nós estamos perdendo, então, os jovens desde já também têm que aprender a valorizar o que eles serão no futuro, né, isso é muito importante, isso a pandemia tem nos ensinado. Doutor, uma das grandes feridas abertas pela Covid é de não poder velar os seus mortos, né, não ter a cerimônia do velório, o início do luto, que é o início do luto para muita gente, o senhor avalia que esse pode ser um gatilho para o pós-Covid para sérios abalos psicológicos das pessoas assim, de uma maneira geral? O não poder se despedir de um ente querido, entre aspas, né, o velório, teria ali a reunião de diversas pessoas da família, amigos, conhecidos, mais próximos, em que há o respeito ali, e como se fosse uma despedida, na verdade, existem algumas culturas em outras partes do mundo em que no velório só podem ficar cinco pessoas da família, por exemplo, a cultura árabe em que não existe o dia de finados, né, e não existe aquela coisa de visitar o cemitério todo ano para ver, né, o túmulo da pessoa doente que se foi, bom, para essas culturas não haverá, assim, uma modificação tão, tão relevante, né, para nós que somos mais afetivos, né, nós somos muito intensos, nós e outros países também, tanto da América do Sul como da Europa, né, os próprios Estados Unidos também, nós sentiremos um baque, um choque, e não sei se isso se prorrogará, tá, é provável que, numa situação em que o óbito não tenha sido causado por covid, né, haverá, sim, a permissibilidade em relação a velórios, porém, com restrição, com restrição, porque velórios são aglomerações, né, nós vemos lágrimas, manifestações de afeto, não é, de diversas intensidades, e quer queira ou não, um velório é uma situação de risco, né, de disseminação, então, a partir de agora, todos nós teremos que ter muito cuidado com isso, porque é um tipo de doença que realmente a gente não pode brincar, não pode brincar. Sim, doutor, anteriormente aí na nossa conversa, o senhor falou um pouco sobre essa questão de sequelas, né, que é um ponto que a gente discute, a comunidade médica, a gente jornalista vai acompanhando o que a comunidade médica vem falando, e todo mundo é apreensivo com relação a essa questão, que muita gente se recuperou, mas ninguém sabe até que ponto essa recuperação, quais as consequências dessa recuperação. A gente viu que o poder público investiu para tratar as pessoas, fizeram hospitais de campanha aí no mundo inteiro. O senhor acha que vai precisar também de um investimento para o pós-Covid? A gente vai ouvir falar de Covid aí por muito tempo? Bom, as sequelas da infecção por Covid, elas podem ocorrer das mais diversas formas, desde sequelas cutâneas, porque existem as manifestações cutâneas que vão desde uma irritação, uma urticária, uma placa, até algum tipo de ferida. existem as sequelas relacionadas ao fenômeno mais temido do Covid, que são a formação dos microtrombos, que são focos pequenos de trombose, microêmbolos, não é? Esses microêmbolos geram uma cascada de reação inflamatória onde eles se formam, seja num braço, numa perna, mas o foco principal que a gente vê são os pulmões, essa reação inflamatória pode gerar fibroses, dificuldade de recuperação da função pulmonar, essa recuperação não é tão rápida assim, fora isso, alguns pacientes, principalmente os pacientes que tiveram estado grave e estiveram entubados, perdem uma quantidade muito grande de massa muscular, ou seja, há dificuldade também nessa recuperação com relação ao aparelho locomotor, então, existem diversos tipos de sequela que podem ocorrer e essas sequelas podem ser transitórias ou não, vai depender do grau de acometimento, da suscetibilidade de cada paciente e olha que eu não falei do acometimento cerebral, que a gente começa a ver cada vez mais um ou outro caso em que o paciente não teve ainda recuperação do paladar nem do olfato e isso pode ocorrer realmente por acometimento dos nervos relacionados às funções. Já no Brasil estão funcionando alguns ambulatórios de reinfecção, ou seja, pacientes que já tiveram Covid há um tempo atrás e reinfectaram agora porque os médicos querem saber realmente o perfil desses pacientes que tiveram infecção novamente. não foi o que aconteceu, foram pacientes que ficaram relaxados, deixaram de tomar os cuidados, pacientes mais suscetíveis, esses pacientes tiveram alguma sequela, ainda tem, estão em tratamento, então muita coisa ainda deverá ser descoberta e ao longo desse período muitas coisas devem ser desenvolvidas também na recuperação desses pacientes de Covid. Algo totalmente diferente da tão conhecida gripe espanhola que ocorreu e que gerou uma quantidade de óbitos muito grande em outros séculos, mas que nem essa realmente é algo inusitado. Porém, nós estamos hoje com a medicina num nível diferente, num patamar diferente, não é o mesmo patamar que há séculos atrás. As coisas se desenvolvem muito rápido e o compartilhamento de conhecimentos e avanços entre as nações ocorre de maneira muito rápida, salvo guardada as situações em que aqueles detalhes políticos e de competição científica impõem. Mas sabendo que trata-se de um inimigo comum para todas as nações, óbvio que a tendência é haver uma cooperação mútua. É nisso que nós acreditamos e é nisso que nós devemos nos pautar para seguir adiante. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Olesco Conecta. Queria já convidá-lo para uma nova participação porque a gente tem ainda muita coisa para falar que eu acho que é importante, como, por exemplo, a questão da vacina, que as pessoas que estão chegando por aí, graças a Deus, e que as pessoas também estão criando teorias. Mas, de qualquer forma, a gente marca uma nova conversa para voltar a conversar porque eu acho que uma nova conversa para voltar a conversar foi redundante, mas a gente marca uma nova conversa porque eu acho que é importante a gente abordar outros temas. Muito obrigada, doutor. de nada, será um prazer estar aqui de novo, inclusive aproveitando a oportunidade, essa pandemia, na verdade, também serviu de inspiração para que eu escrevesse um livro, é um livro de histórias e reflexões durante esse período que eu considero um período de alerta à humanidade em diversos sentidos, esse livro aqui se chama Pandemia 2020 Histórias e Reflexões de um Período de Alerta à Humanidade. O livro foi publicado pela editora Life, Life Editora, na verdade, e nesse livro eu coloco alguns pontos importantes que nós observamos a cada dia na progressão da doença, não é um livro científico, existem algumas histórias emocionantes, inclusive, muitas pessoas poderão ter algum tipo de identificação porque esse período de pandemia é um período de rever valores, de procurar falar coisas boas para quem se ama, para quem se gosta, rever condutas, saber que mesmo que haja arrependimento, sempre há tempo de recomeçar de uma forma melhor, de manifestar a sua melhor versão. Então, baseado nisso, as histórias foram desenvolvidas e no final nós temos uma mensagem bastante positiva. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor, a gente falou um pouco sobre as histórias e as reflexões da pandemia do novo coronavírus com o doutor César Anibog Guiaro Benavides, escritor e médico. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais. Nós chegamos